Pois é, galera, tô gravando esse vídeo quase 3 horas da tarde, então queria abrir ele podendo te dar boa tarde, boa noite pra quem tá vendo a noite, bom dia pra quem for assistir esse vídeo amanhã de manhã. Mas não dá, né? É só tarde, noite, dia, porque de bom não tem absolutamente nada, né? Tô gravando esse vídeo no dia seguinte da derrota do Fluminense pro Criciúma. É isso mesmo que você tá ouvindo, tá? Se por acaso ele tava nas correrias da vida aí, do trabalho e tal, não conseguiu assistir o jogo ontem. E caiu aqui nesse vídeo, o Fluminense, ele conseguiu a façanha de perder para o Criciúma da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E agora precisa vencer no sábado por diferença de dois gols. O Roger Machado, ontem na entrevista coletiva, ele falou que não tem nada perdido, realmente não tem, porque o Fluminense vai jogar em casa, né? Só que eu acho que o Roger esqueceu de... que o Fluminense não ganha em casa, tem quatro jogos. Se for colocar com diferença de mais de dois gols de diferença, então, isso vai pra lá sem quantos jogos. Bom, mas o assunto do vídeo não é esse. Quando a gente acha que tá tudo ruim nesse sentido, não dá pra piorar. O jornalista Alexandre Ernest publicou no Twitter dele que o Fluminense vai pagar aí um valor, uma quantia milionária pelo empréstimo do Nonato até o final de 2022, tá? Então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Peço só pra você deixar seu like aqui, galera. Inscreva-se no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Eu sei que você tá extremamente chateado, decepcionado, triste, pistola da vida, mas eu não tenho culpa, eu sou um de vocês. O canal tá aqui pra te dar voz, pra te representar, e é por isso que o sentimento tricolor existe. A gente apoia quando tem que apoiar e cobra quando tem que cobrar. E agora é momento de cobrança. Mas a cobrança, ao contrário do que muitos acham, não é só na demissão do treinador Roger Machado, né? Eu tô puxando uma campanha aqui sim, hashtag fora Roger, eu acho que já deu, tá? A gente ainda tem como recuperar, salvar o ano com a não eliminação precoce. Sim, porque seria uma eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem condições de chegar mais longe, mesmo com toda a limitação do elenco. E na Libertadores também, pelo menos, na pior das hipóteses, nas quartas de final, pra enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Porque se continuar jogando o que o Fluminense jogou nos três últimos jogos, principalmente contra Grêmio e Criciúma, que contra o Palmeiras a gente fez uma boa apresentação. Por isso que eu não aceito aquela derrota, ao contrário de outros que acham que perder pro Palmeiras é normal. Pra mim, não é, nunca foi e nunca será. Mas se o Fluminense repetir a partida que fez contra o Grêmio e contra o Criciúma, ele será eliminado pro Serro Portenho na terça-feira. Pensando nisso, eu acho que o Roger Machado deve deixar imediatamente o comando do Fluminense. E como não há tempo hábil pra trazer um outro treinador, o Marcão deveria assumir essa equipe, corrigir os erros principais da equipe e conseguir se classificar no sábado e posteriormente na terça-feira. Então o Roger, sim, tem que sair. Mas o problema não é só o Roger, não, tá, galera? O problema não é só o Roger, não. Pra minha surpresa, na tarde de hoje, como eu já tinha dito, o jornalista Alexandre Ernest, que ele é um dos integrantes do canal independente Vozes do Gigante, que é um canal, assim como o canal Sentimento e Colô, que cobre o Internacional, é um canal independente do Inter, ele publicou que o Fluminense pagou, pagou, já pagou, a quantia de 500 mil dólares e convertidos em real. Daí 2.585.000 reais pelo empréstimo do Nonato até o final de 2022. Esse empréstimo será com passe fixado, ou seja, ao final do empréstimo, o Fluminense poderá comprar o Nonato por mais 5 milhões de reais. Ou seja, se o Fluminense quiser ter o Nonato em definitivo, ele vai ter que gastar, já gastou 2.585.000. É inacreditável. Eu tô lendo isso aqui e eu falo assim, não, isso é um grande pesadelo. Dá vontade de chorar lendo isso aqui, né? Porque o discurso é sempre de que o Fluminense não tem dinheiro, que o Fluminense não tem recurso, que é isso, que é aquilo, que a situação financeira é muito ruim. E a gente, segundo esse jornalista lá que cobre o Internacional, o Fluminense fez o maior investimento da temporada até agora num volante que tá vindo pra ser reserva. Reserva. Repito pra você. 500 mil dólares pelo empréstimo de um jogador que era reserva no Internacional e será reserva no Fluminense. Tem mais um detalhe, tá? Nesse contrato, segundo o jornalista Alexandre, tem uma cláusula lá que se por acaso, se por acaso, o Internacional receber uma proposta de fora do Brasil pelo Nonato, o Fluminense tem duas opções. Ou iguala a proposta que o Internacional receber, ou o atleta deverá sair imediatamente. ou seja, a gente pode pagar esse valor de 500 mil dólares pelo Nonato, ele começar a jogar, a jogar, a render, a explodir, vem uma proposta de fora de, sei lá, deixa eu dar um valor aqui qualquer, 3 milhões, 2 milhões de euros, pronto, vai, 10 milhões de reais. E o Internacional apresentar o Fluminense, ó, a gente recebeu uma proposta aqui de 2 milhões de euros. Cobre, iguala, Fluminense, pô, cara, não tem condições de igualar isso. Tá bom, então me devolve o jogador aqui que eu vou vendendo. E esse valor que a gente pagou de 2 milhões, 585 mil reais, vai pro ralo. Pro ralo. Tá? A pergunta que eu faço pra você, torcedor tricolor, é, eu já fiz, na verdade, essa pergunta, eu fiz uma enquete, tem uma enquete aqui no canal, na nossa aba comunidade, e perguntei se você é a favor da contratação do Nonato. Tá 60%, sim, 40%, não, aproximadamente, no momento que eu gravo esse vídeo. Ou seja, a maioria da torcida do Fluminense concorda com a contratação do Nonato. Agora eu vou fazer uma outra pergunta pra você. Você continua concordando com a contratação de um jogador pra ser reserva? Mais um. É o sexto, tá? É o sexto jogador, é a sexta contratação na temporada que chega pra sentar e aquecer o banco de reservas. Sexto. Vai contando, tá? Daqui a pouco a gente monta um time de contratações só de reserva. Talvez o Fluminense esteja se inspirando na Europa, né, no futebol espanhol, que tem o Barcelona A, Barcelona B, Real Madrid A, Real Madrid B. De repente o Fluminense tá querendo montar um time B pra disputar algum campeonato que eu não sei qual é até agora. Mas esse é o sexto jogador contratado pra sentar no banco de reservas. Você que concordou com a contratação do Nonato, você continua concordando agora, sabendo que o Fluminense pagou 500 mil dólares pelo empréstimo desse atleta? Você que não concordou não precisa nem responder nada, né? Você já não concordava com a contratação sem pagar nada. pagando esse valor, então, então pra você que não concorda, não precisa nem te perguntar nada. Mas pra você que preencheu lá a enquete, ou mesmo você que não respondeu a nossa enquete, e concordava com a contratação, bateu palminha ontem, vibrou nas redes sociais, eeeh, contratamos um reforço. Você continua concordando, sabendo que o Fluminense apagou. Já pagou, na verdade, segundo o jornalista Alexandre. 2 milhões e meio de reais pela contratação desse atleta? Uma curiosidade, galera. Gostaria de saber de vocês, tá bom? Porque os nossos problemas são muito maiores do que barração do Fred e do Nenê, como alguns pediram ontem na live pós-jogo, expulsar o Egídio do Fluminense. Pode expulsar o Egídio do Fluminense. Pode barrar, deve barrar o Nenê e o Fred. Concordo com isso tudo. Roja Machado tem que sair. Hashtag Fora Roja, tá? Antes que a gente esqueça. Agora, os problemas não acabam por aí, não. Os problemas começam de cima, tá? O presidente do Fluminense e do Paulo Angione, que, na minha opinião, cometem uma irresponsabilidade gastando 2 milhões e meio de reais pelo empréstimo, não é nenhuma contratação. Comprei o jogador. Ok. De repente, o scout do Fluminense, ela acha que o Norato realmente é um jogador fenomenal, extraordinário, que o Inter não conseguiu enxergar o talento dele e o Fluminense vai conseguir desenvolver. Eu fico imaginando o Roja Machado conseguindo desenvolver o potencial de um jogador que passou na mão de vários treinadores de mais capacidade do que ele e não conseguiram desenvolver o futebol do Norato. Mas o Roja Machado vai conseguir, né? Afinal de contas, ele tá dando conselhos pro Kaique quando chegar no Manchester City. Aí eu fico imaginando a cabecinha do Kaique, né? Recebendo conselhos do Roja Machado e vai treinar com o Guardiola. Sensacional, galera. Mas é isso. Esse vídeo é sobre os 2 milhões e 500 mil reais que o Fluminense já pagou segundo o jornalista Alexandre do canal independente Vozes do Gigante, que cobre o Internacional. O sentimento tricolor lá do Internacional, né? O canal independente. Então, ele afirmou no seu Twitter que o Fluminense pagou mais de 2 milhões e meio de reais por esse emprancha. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com isso. Eu quero saber a tua opinião. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e hashtag Fora Roja. Fique com Deus, galera. Obrigado.